O que a Galiza Mai Luminho devem a João Verde foi o mote para a conferência que decorreu durante este sábado no Cine Teatro de Monção, onde foi também lançado o segundo volume do livro, Prosas e Alguns Versos de João Verde, uma figura incontornável do Conselho de Monção. É nosso objetivo criarmos a marca João Verde, no sentido de potencializarmos atividades que estão soltas, mas refiro-me concretamente aos iniciativos de João Verde e à própria edição de livros, ao próprio nome da ponte, o nome do Cine Teatro, o busco de João Verde, os azulejos de João Verde, mas acho que falta aqui uma estratégia integrada, onde se possa constituir um verdadeiro ícone cultural, como aqueles ícones que já temos, que já foram referidos na minha comunicação. Fernando Prego, organizador da obra, Prosas e Alguns Versos de João Verde, falou-nos dos maiores desafios que enfrentou. O livro tem cerca de 400 páginas, mas inicialmente tinha 600, portanto teve que ser muito retalhado, muita coisa teve de se retirar. Portanto, o maior desafio nem é bem desafio, quer dizer, é a maior tristeza, é não poder ter publicado tudo aquilo que já está recolhido. Filipe Aval, bisneta de João Verde, esteve presente na conferência e classificou aquele momento como gratificante. A obra dele, como foi referido aqui por várias pessoas, é muito vasta, mas é muito desconhecida também de muita gente, porque realmente nunca foi editada, compilada ou editada em livro. Está espalhada em arquivos, muita está perdida, também infelizmente. Sabe-se que existe por alguns comentários, mas não há conhecimento de onde esteja. A conferência O que a Galiza Mai Luminho devem a João Verde foi organizada pela Câmara Municipal de Monsão e pelo Cineclube de Monsão.